Se você marca um gol, você pode fazer essa dancinha? Pode. Eu vou fazer isso aí, cara. Fechou? Buscou a devolução pro Gans Neymar de cara pro gol, bateu é gol. E aí, cara, você tá pegando o gol, bateu, 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 bateu. E aí! Não deixe-me de 26! Não vou não estar lá! Não estou muito sério, não vou não! Ok, Jürgen? Oi! Eu acho que eu te vi! Muito bem! Muito bem! Nós celebramos como você! Muito bem! Como você está? Olá! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Você está indo para a equipe de vocês. Eles estão tentando a equipe de Chris Paul. Ele está indo para a equipe de Paul. E ela se liga de Duran. E ela se liga de Duran. Ela vai contar todas as amigos sobre isso amanhã. Ela precisa de uma foto. Ela vai mandar uma foto. Oh! Oh, Dan! Não está muito bem! Samuel Lopes, na esquerda. Este é o olympico espirito. O play vai ser halter de novo E isso parece serioso Bom Christian Eriksson Eriksson O vai come through to Lukaku, it does It's not gonna miss opportunities like that The Russians have their hands in the air Chris, Chris, I love you Chris, Chris, I love you Uma de os filhos de bola não se sentiu bem. Escortando ela para dar um pouco. Foi um dia tão bom, humido. Meu stomach fica um pouco queijo, não é? O que um bom dia. Com o primeiro serve em um jogo, O que foi? Peguei o Lucarelli, e então Leal! Oh boy! Pela-se! Come over. Apologize. Indeed it is. This ball comes so fast, we talked about this before. Cuts it, hits Poyer right in the face. Surprised he's still standing. Again, that sportsmanship coming over. Apologizing. Oh my god! O que é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL